Surgiu uma suposta amante do Zé Felipe e ela processou a Virgínia Fonseca dizendo que foi ameaçada pela influenciadora. Bom pessoal, é uma situação muito complexa mesmo, porque de fato parece que tem um processo ali ou uma notificação extrajudicial. Eu não entendi muito bem, porque assim, pelo que tá aqui ó, eu vou mostrar pra vocês todo o contexto. Temos aqui uma print postada pela própria Virgínia Fonseca, onde se tem uma conversa em um grupo, um grupo de Whats ali e tudo mais. É o grupo da Talismã Digital, que é a empresa da Virgínia Fonseca pra cuidar da carreira dos influencers, incluindo da própria Virgínia. A Emanuele, que é prima da Virgínia e também é assessora dela, disse o seguinte, o que tá acontecendo aqui? E aí ela manda print do processo, do processo não, de um e-mail no final das contas né gente. Mas esse e-mail comunica que existe um processo, então de fato tem um processo. A Emanuele escreve sobre isso, e a Virgínia responde, socorro, que que é isso? Que loucura é essa? E aí ela escreve, a Virgínia tá? Era só o que me faltava tá? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E gente, aqui nesse e-mail, resumidamente, falando pra vocês, porque é muito grande, eu não vou ficar lendo né, É uma advogada ou advogado avisando a Virgínia Fonseca que foi recebida uma intimação pra ela Sobre um processo que tá rolando de uma moça que se chama Samanta, que diz que foi amante do Zé Felipe desde 2019 E que foi ameaçada pela Virgínia Fonseca algumas vezes. E é negócio assim, que ela cita que a Virgínia ameaçou tirar a vida dela, caso ela continuasse tendo envolvimento com o Zé Felipe. Também tem outro tipo de ameaça que é citado aqui, que é se caso a moça tivesse um filho com o Zé Felipe. Aí, segundo a moça, a Virgínia teria dito que se isso acontecesse, ela faria mal ao bebê, faria mal ao próprio Zé Felipe Porque o Zé Felipe ia continuar com ela, e aí ela ia maltratar o Zé Felipe, fazer algum mal a ele. E também, a Virgínia teria tentado agredir essa moça em frente à casa dela. Que absurdo hein gente? É uma história realmente surreal. E aí pessoal, a própria Virgínia Fonseca publicou a print desse e-mail aí, avisando que tem uma intimação E escreveu, Samanta, meu amor, que é o nome da menina que tá fazendo essa acusação aí Eu ameacei ela, ela tem filho com o Zé, kkk, e ameacei o filho dela, eita como criafic, e me processou tá? Só corrigindo a Virgínia Fonseca, porque eu não sei se ela leu aí o e-mail completo, mas o que diz no e-mail é que a moça não tem filho com o Zé Mas sim que estaria planejando ter, e que se caso tivesse, aí teria sofrido uma ameaça da própria Virgínia Enfim pessoal, essa situação vem percutindo muito na internet, porque mesmo assim tem pessoas que acreditam nessa situação Tem pessoas que acham que de fato se trata de uma amante do Zé Felipe, e ainda mais, tem pessoas que acham que esse processo pode vazar na mídia E pra se adiantar, a Virgínia já foi lá e vazou a informação como uma piada Então olha a teoria da conspiração que tá se criando, né? Um exemplo, o que a galera tá especulando na internet, porque se cria uma loucura na cabeça das pessoas, né? Ah, a qualquer momento o Léo Dias pode descobrir esse processo, aí iria vazar Se vazasse esse processo antes da Virgínia Fonseca falar sobre o assunto, é claro que todo mundo iria acreditar no processo Porque seria uma situação totalmente obscura ali Como a Virgínia já divulgou falando que é uma fic, aí é claro que o público não vai acreditar caso o Léo Dias venha divulgar ou outro jornalista Bom, eu não sei, gente, eu acho que de fato deve ser uma grande mentira aqui, não acho que seja verdade não Aliás, se a Virgínia tá falando, né? Eu não vou ficar duvidando aqui do que ela falou, né? Eu acho que a gente não pode chegar acusando a Virgínia, dizendo que ela tá mentindo Que na verdade ela tá querendo esconder um caso do Zé Felipe Porque de fato o que temos no momento é a palavra da Virgínia E se ela tá falando que é uma fic, que é mentira, velho, eu acho que realmente deve ser Até porque é uma história muito esquisita Vocês acham mesmo que a Virgínia descobriu que foi traída pelo Zé Felipe Aí ia lá e simplesmente ameaçaria a moça E outro ponto, a Virgínia já tava junto com o Zé Felipe em 2019? E assim, gente, agora eu peguei na mentira mesmo Porque eu fui pesquisar Nesse processo aí, nesse e-mail, fala que o caso dessa moça com o Zé Felipe é desde 2019 E Virgínia e Zé Felipe estão juntos desde junho de 2020 Então essa moça, essa suposta amante, estaria junto com o Zé Felipe antes da Virgínia Então no final das contas, se for verdade o que ela tá falando, ela seria amante Quem seria amante seria a Virgínia, então não faz o menor sentido Vamos ver a própria Virgínia falando sobre o assunto, roda aí Bom, então resumidamente, essa moça aí diz que a Virgínia também ameaçou ela Caso ela postasse vídeos na internet contando toda a história Ela diz que tem um relacionamento com o Zé Felipe desde 2019, antes da Virgínia Então a Virgínia chegou depois dessa moça, né? A Virgínia chegou, o Zé Felipe já tinha uma amante, pessoal E no final das contas, é isso Bom, pessoal, então é isso, né? Eu acho que é uma grande mentira, sim Todo esse processo aí É alguém que não tá batendo bem das ideias, né? Tá meio, sei lá Enfim, pessoal, vamos me dizendo aí o que vocês acham dessa história toda Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Até uma próxima, meus amigos Continuem acompanhando aqui minha página pra não perder absolutamente nada E tchau!